Olha só, no próximo dia 24, Mauro Carlesse e Vincentinho Alves vão disputar o segundo turno para o governo do Tocantins. O eleito vai ficar no cargo até o fim deste ano. Carlesse, que liderou o primeiro turno com 30% dos votos válidos, e Vicentinho, que teve 22% dos votos, vão disputar as eleições do estado do Tocantins no segundo turno. As campanhas dos dois candidatos recomeçam hoje e são permitidos comícios, carreatas, caminhadas, carros de som e distribuição de panfletos. A eleição suplementar foi convocada após a cassação do ex-governador Marcelo Miranda, do MDB, e da vice dele, Cláudia Lelis, do PV. Os dois foram considerados culpados por captação ilegal de recursos para a campanha eleitoral de 2014, pelo Tribunal Superior Eleitoral. O vencedor da eleição suplementar vai ficar no cargo até 31 de dezembro e pode concorrer à reeleição em outubro.